Oi minhas ladies, oi meus lordes, eu sou a Lidy Pink e hoje estou trazendo uma inspiração de uma mesa posta para Páscoa para vocês. Já está tudo ali arrumado no meu buffet, vou mostrar para vocês como eu vou idealizar tudo para essa mesa posta para servir de inspiração para vocês que vão preparar almoços ou jantares, cafés da manhã de Páscoa. Se vocês querem conferir esse vídeo, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram, lá eu sou o arroba Lady Lady Pink e vamos lá! Primeira coisa para a montagem aqui da decoração da Páscoa, gente, é o seguinte, eu comprei essa grama sintética que eu mostrei num vídeo do meu acervo de Páscoa, falei sobre ela, então é grama artificial mesmo, um tapetinho de grama. Vou cortar exatamente o tamanho ali do meu buffet, então eu vou revestir o buffet inteiro de grama para fazer ali uma área temática de Páscoa e vai ter graminha, coelhinhos, tudo que tem direito. Então agora eu vou só cortar no tamanho exato e posicionar no buffet. Também vou cortar um tamanho menor e vou fazer um caminho de mesa central aqui para fazer a mesa posta da Páscoa. Olha pessoal, cortamos a grama exatamente no tamanho do buffet, não ficou lindo? Agora é só montar o paraíso da Páscoa aqui para ficar super no tema. Olha que dica legal eu vou dar para vocês pessoal, eu tenho aqui na minha casa esses recipientes que são porta velas, olha que lindo. Ele tem tipo uma camada de borda dupla, tá vendo? Tem um vidro interno e tem também o vidro externo. Aí eu decidi fazer deles vazinhos de flores. Então o que é que eu faço? Eu pego aqui sal grosso, coloco como se fosse a areinha do meu vaso. Eu quero fazer branquinho mesmo, olha só que legal. E comprei arranjos de flores, esse arranjo estava cheio de flores branquinhas e esse arranjo aqui cheio de flores cor de rosa. Então eu estou cortando as flores individualmente, olha. Então eu venho aqui com esse arranjo de flores que eu comprei, que eu mostrei para vocês aqui no vídeo do meu acervo de Páscoa. E venho e corto retirando ela aqui do arranjo. Então eu fico com a flor individual, venho aqui no vasinho, coloco uma florzinha e pego a outra florzinha e coloco. Então eu estou fazendo arranjinhos de flor com florzinhas brancas e cor de rosa. Vamos ver os itens que eu vou usar para a montagem da nossa mesa de Páscoa. Vou utilizar essa cestinha que imita um ninho de ovos com flores, que eu coloquei dois palitinhos de coelho, uma coelhinha e um coelhinho, eu espetei na cesta. Isso vai ser o centro de mesa da gente. Vou usar essa peça de cerâmica, que é um coelhinho. Vou utilizar essa outra peça de cerâmica. Vou usar dois vasinhos com folhagens. Isso aqui são tudo peças que eu tinha na minha casa, tá gente? Só que eu já tinha esses vasinhos, vou usar porque eu acho bonitinho que grama combina com a Páscoa. Vou colocar duas estacas de coelhinho. Vou usar essa caixinha com velas que imitam ovos. Se vocês quiserem, vocês podem até usar também mesmo uma caixinha de verdade de ovos com ovos, só para fazer a composição da mesa. Podem até fazer o ovo cozido, né? Para evitar que quebre. Vou usar dois cercadinhos de madeira. Olha que fofinhos! Estão aqui, ó, os seis arranjos de flores prontos, que eu mostrei para vocês. Então, aqui já estão compostos seis vasinhos. Vou usar esses dois coelhinhos de madeira e esses outros dois também. Os talheres que eu escolhi foram os de cabo transparente. Vou usar, então, um conjunto de gafas e facas transparentes. Seis cenourinhas de isopor. Utilizarei prendedores. De coelhinho e de ovinhos. Os pratos eu escolhi na cor verde-água. As taças na cor verde e na cor verde-água também. O suplá vai ser branco. Então, a composição da mesa vai ser mais ou menos nessas cores aqui que vocês estão vendo. Para a Páscoa, é super em gosto, né? Usar o verde claro com rosa. As mesas que existem, né? Disponíveis para inspiração, costumam ter essas cores. Ou então, cores mais fortes, puxando para o laranja, para lembrar essa coisa da cenoura. Também é muito comum usar peças com madeira, né? Então, fica bem bonito. São essas peças que nós vamos utilizar e vamos começar a montar nossa mesa. Vamos começar a montagem do nosso guardanapo. Para isso, nós vamos precisar de um guardanapo, de um ovo, um prendedor e também uma fita à sua escolha, tá? Gente, o ovo pode ser um ovo cozido, tá? Se vocês quiserem fazer com um ovo de verdade. Eu comprei ovinhos de chocolate porque eles podem se tornar até uma lembrancinha para os meus convidados, né? Então, cada pessoa que for sentar em um lugar da mesa já ganha um ovinho de chocolate. Eu pego a ponta do meu guardanapo, levo até o centro. Pego a outra ponta, levo até o centro. Meu guardanapo aqui é quadrado. Vou dobrar aqui até o meio, dobro novamente até o meio. Isso só para que as pontas não fiquem aparecendo, tá? Dobro mais uma vez e faço uma segunda dobradura. Agora, nós pegamos o nosso ovo, posicionamos no centro e igualamos as pontas aqui, ó, do guardanapo. Pronto. Pontas igualadas. Vamos pegar a nossa fita, passar por baixo. Igualamos também as pontas da fita. E vamos dar um laço com um. Pronto. Trazemos o nosso ovinho mais pra frente. E olha que bonitinho. Fica imitando um coelhinho com as orelhinhas. E um plus que eu vou fazer aqui na montagem da minha mesa é usar os prendedores que eu comprei. Vou colocar aqui em cima no centro. Então, vai ficar assim a decoração do guardanapo na mesa. Pronto, pessoal. Já preparei, ó, todos os guardanapos. Escolhi os ovos nas cores verde, rosa e laranja. E ficaram lindos, né? Então, gente, forrei a minha mesa com uma toalha branca. A minha toalha, ela tem alguns detalhes, ó, florais, mas também na mesma tonalidade do branco. E criei o caminho de mesa central feito de grama sintética. Comprei o tapetinho de grama sintética, cortei na medida que eu queria pro centro de mesa e já posicionei no meio, tá? Então, vamos começar a montagem da nossa mesa colocando o suplá. Vamos agora colocar os nossos pratos. Vamos agora colocar os nossos pratos. Gente, agora eu vou colocar as taças. Eu vou colocar uma taça de água e uma taça para suco, tá certo? As taças a gente posiciona do lado direito do nosso prato, ok? Olha, pessoal, nossa mesa já vai tomando forma nessa composição do branco, do verde água, né? E também do verde bandeira. A taça bico de jaca combina com a grama central. O prato combina com essa taça e o suplá combina com a toalha de mesa. Agora eu vou posicionar os nossos guardanapos, tá? Agora eu vou posicionar os garfos e as facas. As facas a gente leva do lado direito do prato com o fio da faca voltado para dentro. O garfo a gente posiciona do lado esquerdo do prato, ok? Olha só como ficaram os talheres na mesa. Vamos começar agora a fazer o nosso centro da mesa aqui no caminho de grama. Eu decidi colocar no centro da mesa a cestinha. Então, ela já vai compor a parte central aqui da nossa mesa posta. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é fazer uma composição simétrica. Então, tudo que eu coloco de um lado, eu posiciono do outro lado também. Vou começar aqui colocando esse cercadinho, voltado assim para a diagonal. E, coincidentemente, o meu vasinho de planta deu certinho dentro dele. Então, vai ficar dessa forma. Do outro lado, vou posicionar o meu outro cercadinho com outro vasinho de planta dentro. Do lado esquerdo, vou colocar aqui o meu coelhinho de cerâmica. E, do lado direito, vou colocar a minha caixinha de ovos. Aqui, eu vou posicionar um coelhinho de madeira. E aqui, do outro lado, eu vou posicionar este outro coelhinho. Do outro lado da mesa, vamos fazer a mesma coisa. Um coelhinho de madeira. E aqui, na diagonal, o coelhinho com pompom. Vou posicionar aqui essa pecinha que eu tenho, que é de cerâmica, para combinar com essa outra. E a minha estaca, eu vou colocar aqui, já desejando Feliz Páscoa. Vou virar aqui um pouquinho para a diagonal, para ficar assim, caidinho. E, do outro lado da mesa, vamos colocar a nossa outra estaca de Feliz Páscoa. Dentro desse coelhinho de cerâmica, eu vou posicionar alguns ovinhos de Páscoa. Para quem quiser se servir, né? De ovinhos, ficar bem à vontade. Olha só. Esses ovos, pessoal, eu comprei lá no Suns Club, que tinham esses ovos maiorzinhos. Agora, vamos espalhar aqui pela nossa mesa, algumas cenourinhas, como se elas tivessem sido deixadas, né? Pelo caminho, por algum coelhinho. Vai ficar bem bonitinho. Olha que fofura. E agora, vamos fazer um caminho com os vasinhos de flores, ó, que nós preparamos. Vamos deixar aqui algumas flores nesse caminho, para ficar bem mais bonito. Olha que coisa mais linda. Vou colocar uma aqui. E, do outro lado, também vou colocar mais três florzinhas. Deixar uma aqui. Outra aqui. E mais uma aqui. Olha só. Então, gente, ficou assim a nossa mesa. As dicas mais preciosas, que eu considero, são essa de fazer o guardanapo arrumado com o ovo central, que eu acho que fica muito bonitinho. Fica a questão do ovo e também imitando um coelhinho com as orelhinhas. A questão do centro de mesa ser de grama, eu acho que dá uma vida na composição da mesa. Fica muito, muito lindo. Outra coisa linda são os arranjinhos de flor, feitos com o arranjo que vocês vão cortando e utilizando também o sal grosso. Fica muito bonito. E dá para vocês usarem isso em outras mesas também. A composição das cores, que eu acho que super combina com a páscoa, o verde, o laranja, o rosa. Fica muito bonito. Então, essa é a minha inspiração para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa mesa. Espero que vocês tenham curtido as dicas. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem esse vídeo e até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.